Como é que é pessoal? Seja bem-vindo ao novo vídeo do canal. Hoje eu vou ensinar como criar conta e usar este aplicativo. Clicamos aqui, Login. Entramos pela nossa conta do Google. Esta é a nossa tela inicial do aplicativo. Como estão a ver aqui, a primeira coisa que vocês vão fazer depois de criar a vossa conta vai aparecer para colocar este código aqui. Este aqui no lado aqui. E como estão a ver aqui, clicar nesse coraçãozinho aqui vocês ganham as moedas aí em cima. Clicamos aqui. Ok. Nesta parte aqui é onde vamos baixar nosso aplicativo e deixamos já funcionar no segundo plano. Se baixar o aplicativo é só sair e voltar ao aplicativo que vem nesta parte de seus aplicativos. Aqui é onde você vai abrir os aplicativos baixados lá. Tá vendo? E deixa funcionar no segundo plano. Quando ele é ligado sem fazer nada. Ganha os pontos automaticamente. Nesta parte aqui, tu faz as pesquisas diariamente neste site aqui. Aqui também é a parte dos games. Mas não vou mostrar como é a mesma coisa. E aqui. A parte mais importante também do aplicativo. Estou a convidar as pessoas com o seu link. A cada referido tu ganhas 500 pontos e 20% de cada ganha do seu amigo. Aqui. O mensagem deste aplicativo, como estão a ver aí, 20 mil pontos equivale a 2 dólares no Paypal. O restante é só ver aí dos sites. Alimentando o nosso cãozinho. Não estão a ver as moedas estão a subir, hein? É isso, pessoal. Espero que se inscrevam no canal e ativem o sininho da educação para que não possam mais perder vídeos no canal. É nóis, pessoal. Tchau. Tchau.